Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Portaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, somos porque Ele é. O meu cordial bom dia a todos os amigos aqui da comunidade Novo Tempo de Portaleza. Também o meu abraço vai aí para você que está em Manaus, Gramado, Imperatriz, interior do Maranhão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vitória, Belo Horizonte. Olha, hoje eu já disparei o link daqui para esses lugares todos, amigos que vão acompanhar a mensagem nesta manhã. E eu louvo a Deus o privilégio de retornar a este lugar. Quando o aplicativo estava me trazendo o hotel, eu estranhei, eu falei, mas não é aqui. A última vez que eu vim era outro lugar. As coisas mudam rapidamente, né? Mas mudam para melhor. A comunidade continua mesmo, renovando, né? Então, eu louvo a Deus o privilégio de estar este sábado com vocês. Eu vim visitar meu irmão que mora aqui. Moramos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra da onça e do jacaré. Assim, nós trazemos o abraço da igreja daquela região aos nossos queridos irmãos. Ah, me traz, Fortaleza me traz, assim, recordações maravilhosas. Há 32, 33 anos atrás, eu vinha muito aqui. Eu era JA da União Norte Brasileira, que englobava do Ceará até o Acre. E viemos aqui muitas vezes. Curso de liderança, retiro do carnaval em fevereiro de 89. Olha só, a maioria aqui, quem sabe, nem existia ainda, né? E assim por diante. E há dois anos atrás, estivemos aqui com uma programação, com o doutor Walter Ferghi e a equipe musical que ele dirigia, né? Quando eu fui pastor deles, há 40 anos atrás, em Belém. E ele nos convidou, viemos num encontro espiritual, uma semana com o grupo, e no sábado estivemos na comunidade. E aquele sábado, alguns que estiveram aqui se lembram que ele fez diferença na vida do meu amigo doutor Walter Ferghi, que está aí nos acompanhando, não pôde estar aqui. Mas ele está divulgando isso aqui. Porque somos amigos do peito. E daquele sermão, daquela mensagem, daquele encontro, há dois anos atrás, ou dois anos e pouco, tivemos o privilégio de finalizar com a bênção do batismo do doutor Walter Ferghi, lá na Igreja do Marco, em Belém, no dia 13 de abril de 2019. Quanta bênção, né, irmão? Quantas bênçãos poderiam. Mas viemos aqui não para contar histórias, relembrar o passado, viemos para estudar este santo livro, a Bíblia Sagrada. E antes de abri-lo e falar efetivamente da mensagem que Deus tem para nós hoje, ontem à noite eu estava refletindo e pensando em algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que vai aprender a dirigir, tirar sua habilitação pela primeira vez, passa por um processo de estudo das leis de trânsito. E depois ela se assenta no banquinho do carro e vai ali, bate, deixa o carro morrer, o motor apagar, né? E assim por diante, até poder alcançar o seu objetivo, que é tirar sua habilitação. E mesmo depois da habilitação, ele vai demorar um tempo dirigindo na cidade para aprender a dirigir na cidade e demora um tempo para poder a dirigir na autopista, na rodovina. Quando você, lá pelo segundo grau, desperta para o que você quer ser na vida cultural, na sua cultura, você idealiza ser um médico, ser um professor, ser um pastor, ser um advogado. O que é que você faz? Brinca para chegar ao alvo? Não. Você investe tempo nisso. Você concentra todos os esforços para ser aprovado no vestibular e depois vêm as provas maiores, que são depois do exercício do curso, né? E finalmente, as provas maiores do exercício da profissão. Por que eu estou falando isso? Ainda uma metáforazinha, um exemplo. Quando o aplicativo estava me trazendo para cá, o senhor José, ele seguia as orientações do GPS. Entra aqui, dobra ali, vira lá, toma cá e assim por aí. E nós chegamos aqui tranquilo no tempo determinado. Por que que eu estou trazendo essas lembranças à sua mente, essas ilustrações? Você que está aí nos acompanhando. Hein, Francisco? Francisco Reginaldo. O meu amigo que me apanhou no aeroporto no dia 22, me levou ali para o centro, no apartamento do meu irmão, e que depois me levou lá na Lagoa Redonda para visitar meu irmão que está numa clínica ali. Ai, Francisco, você está aí? Eu mandei o link para você. Você sabe dessas coisas, né, meu amigo? Você não pôde me trazer aqui porque o seu carro deu problema. E você me avisou hoje de manhã. Mas você está nos acompanhando. Essa comunidade aqui já vai começar, a partir de agora, a orar por você. Você pediu que orasse por você cinco horas da manhã hoje. Então, Francisco Reginaldo. Levante a mão todos aqui que vão orar pelo Francisco Reginaldo. É um amigo nosso que agora faz parte da comunidade Novo Tempo Fortaleza. e você depois, vou mandar o endereço, já tem o endereço, você está convidado para vir fazer parte desta comunidade. E eu disse para você, Francisco Reginaldo, que Deus já está com você. Amém? Então, meus queridos, por que eu estou trazendo essas coisas nessa introdução? Veja, nós estamos... Eu me assusto como pastor há 40 anos, né? 35 anos de pastor e 5 anos indo para 6 como pastor aposentado. E mesmo em meio à pandemia, mesmo depois de um AVC em 2014, Deus tem me desafiado a viajar o Brasil inteiro, com convites para palestras, e eu não tenho me furtado. Em março, quando explodiu a pandemia, eu estava em Maceió, aqui perto, dando algum seminário. E não parou. Lógico que restringiu, mas não parou. Eu fico assustado porque nós estamos numa caminhada eterna. Uma caminhada que não vai me dar uma graduação, nem um carro importado, nem uma fazenda, nem um apartamento. Tudo isso efêmero, não. Eu estou num projeto de vida eterna. E qual é o manual para nós seguirmos? Onde é que eu encontro as informações que vão me levar em segurança? Esse manual aqui. Hein, doutora Neuza? Você que está aí engramado hoje com sua filha, a doutora Rebeca. Você é minha irmã mais nova, a caçula. Nosso pai, nossa mãe, já sepultados, nos ensinaram que este é o manual de Deus para nos orientar. Vamos dizer assim, é o manual Brastemp, né? De Deus, se é que podemos comparar. Então, queridos, o que me assusta é que nós temos esse manual e a gente sabe pouco dele. Quando vem as mordidas de Satanás, os problemas, as enfermidades, pandemias e, finalmente, a morte, muitas pessoas se desesperam. Desesperam por quê? Porque não conhecem o manual. Esta semana, alguém... Falando com alguém, me chamou a atenção a colocação daquela mulher. Ela disse, pastor, meu amigo, como é que está a sua mãe? Eu não sei se esta pessoa está nos acompanhando, não vou mencionar o nome, questões éticas. É possível que esteja. Eu mandei o link também para esta pessoa. Então, esta senhora jovem me ligou e disse... Aliás, eu liguei nós numa conversa. Ela disse, pastor, como está a sua mãe Isaulina? Eu falei, ora, minha mãe está na sepultura. Eu sepultei minha mãe há 11 anos atrás. Ela está morta. Não! Sua mãe está vendo tudo o que está acontecendo com você, com seus irmãos. Ela está num plano especial. Aí, educadamente e respeitosamente, eu perguntei, senhora, de onde você tirou essa ideia? De que manual você tirou isso? Que minha mãe, que eu sepultei há 11 anos, vai para 12 anos atrás, 11 anos, agora dia 30 de julho, completa 8 anos, 11 anos, foi em 2010, minha mãe está morta. Sabe? Só os ossos. E ela dizendo, não, ela está vendo tudo o que vocês da família, ela está num plano especial. de evolução até o aperfeiçoamento da luz plena. Eu orei por aquela pessoa. E eu disse, minha amiga, eu vou mandar um material para você. Estuda com carinho. E eu pesquisei na internet e mandei um estudo bíblico de umas 10 páginas sobre a mortalidade da alma. Acontece que as pessoas estão como folha seca ao vento. Por isso que entra o desespero. Por isso que alguém se apega à primeira tábua que a onda manda. Nós vamos construir, e eu passei o tema ao pastor Ítalo, Ítalo, o fim é um novo começo. Pense nisso. O fim é um novo começo. Eu desenvolvi, esse é um tema onde eu faço uma semana de oração com esse tema. Eu incluo aí 9, 10 temas dentro dessa temática. O fim é um novo começo. Mas nós vamos abordar o âmago desse tema que mexe com a nossa mente. O fim é um novo começo. Para muitos, o fim é o fim. Por isso que eles se desesperam. Mas para aqueles que são guiados pela palavra de Deus, o fim não é o fim. Interessante, não? O fim é um novo começo. Quando eu seputei meu pai, quando seputei minha mãe, quando seputei os quatro irmãos, eu seputei com uma certa tristeza no coração, porque é natural, mas com um sorriso no rosto. Porque eu sei que eles venceram a Satanás. Eles morreram em Cristo e guardaram bem firme a sua coroa. É uma questão de tempo. E daqui a pouco eu vou revê-los. Olha, isso está aqui nesse manual. Então, eu não preciso me desesperar. Me assustar com essas coisas naturais, consequências do pecado. Então, amigos, a minha recomendação, ainda que eu terminasse a mensagem e fosse só até aqui, eu acho que valeria a pena você pesquisar a fundo. Não é deixar que alguém somente venha e fale para você. É um risco. É um perigo. você mesmo precisa indagar, buscar ajuda, texto com texto, comparando aqui, comparando ali, porque Satanás, ele está lutando por sua vida para que você se perca. Então, qual é a realidade do mundo atual que nós vivemos? é a realidade projetada por Lúcife lá no céu. Rebelião contra a soberania divina. O livro de Ezequiel e também o livro de Isaías nos falam sobre isso. Isso que começou lá no céu, Apocalipse nos fala que foi projetado aqui para a terra. Diz lá, ai do homem, porque o diabo desceu até vós com grande cólera. Ele é enganador. é inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, os momentos em que vivemos, esse livro, repito, nos projeta para momentos escatológicos, momentos finais. O irmão, não sei o nome, mencionava aqui no início, parece que até a gente combinou a mensagem com a fala dele, das escolhas, da prioridade, das prioridades e das decisões. As decisões, elas são colocadas em três níveis. Primeiro, não o mais importante, mas decisões acidentais, acontece por um acaso, decisões importantes e decisões essenciais. respirar é acidental, importante ou essencial? Essencial? Sem isso aqui, a gente não vive. Até algum tempo atrás, eu falava sobre que a vida é o bem maior que nós temos. Mas alguém me fez uma mensagem, um estudo que eu fiz, e diz que a liberdade é o bem maior que nós temos. Porque a liberdade, ela que nos dá uma vida verdadeira. E Jesus disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vida aprisionada, um corpo doente, entre quatro grades, em vícios, isso não é vida. agora Cristo nos traz essa liberdade. Então, nossas decisões hoje, incrível que pareça, Satanás trabalha para inverter, né? Eu não me engano, Adib Jateni, quando foi ministro da saúde, ele diz, ele diz, das dez coisas que o brasileiro escolhe na sua saúde, sete não são prioritárias. Por isso que está aí. Olha só, isso faz-nos refletir. Então, nossas decisões, sobretudo, para a nossa vida eterna, queridos amigos, você que está aí no seu carro, no seu apartamento, do hotel, na sua casa, quem sabe no celular, aí na praia, no parque, não importa. Todos estamos conectados a essa videira verdadeira Jesus, extraindo essa seiva. Então, a decisão mais essencial, o essencial é Deus. E Deus não é um ser abstrato, não é um ser que está sentado no seu trono, alheio às nossas necessidades. O Deus que eu estou falando, o Deus da Bíblia, ele se preocupa com você, independentemente da sua cultura, da sua condição financeira, da cor da sua pele, não importa. Ele ama atender as necessidades dos seres humanos. Que Deus maravilhoso. E esse Deus, a quem servimos, qual estamos falando, ele é onipotente, tudo ele pode. Ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar. E ele é onisciente, sabe tudo. três características poderosíssimas de Deus. Mas se ele fosse essas três coisas, somente nós estaríamos perdidos. Ele é a quarta que ele é amor. Então, com esta visão, com esta compreensão intrínseca no meu DNA, nas minhas células, nos meus neurônios, que levam a andar segundo essas informações, a vestir segundo, não estou falando de terno, a vestimenta de nosso caráter, segundo essa luz projetada de Deus, onipotente, onipresente, onisciente e amor. Eu vou ser feliz aqui nesta terra, eu vou sorrir. Não é masoquismo, não. Isso é Deus na vida. Isso faz a diferença. Eu quero colocar aqui, já estou indo do meio para o final, mas quero colocar aqui três pontos, três bases nessa construção didática para que fique na sua mente a mensagem de hoje. o fim é um novo começo. Nós vamos partir do Éden perdido, indo ao Calvário, outra base, e chegando ao Éden restaurar. Lembre-se, uma coisa, isso é muito forte, você não estava no Éden quando Adão e Eva pecaram. Mesmo assim, você herdou as consequências do pecado. inclusive a morte. E alguém argumenta, mas eu não sou o culpado, eu não estava lá, eu não fiz. Não importa. O segundo argumento, o segundo pilar, é de que você não estava no Calvário quando Jesus morreu. E mesmo assim, você herdou a graça. Olha que lindo, o perdão. então, não adianta eu reclamar, você reclamar de que eu não tenho força, de que eu não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo. Você pode vencer, porque você está sob o sangue do Cordeiro. Você herdou a graça de Cristo e você poderá finalmente receber o selo de Deus, a vida eterna. Que maravilha, não, meus amigos? meus amigos. O Éden perdido, nós vimos ali que Deus criou o homem, vou falar de coisas que você já sabe, apenas para a nossa reflexão. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, que é isso. O relacionamento entre Deus e o homem era perfeito, ele o criou perfeito, homem e mulher. Isto quer dizer uma relação entre o físico, mental e espiritual homogênea, não heterogênea. O pecado veio e dissociou essas três áreas, mandou o físico para lá, o mental para lá e o espiritual para cá e o homem passou a morrer. Aí está. A escritora cristã Ellen White no livro Educação a partir da página 13 e evidentemente na página 17 ela diz, no livro Educação ela diz, restaurar no homem a imagem do seu criador, levá-lo de volta à perfeição que fora criada, promover o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Este é o grande objetivo da vida. Bonito, não? Que fique registrado isso aí, que lá no Éden a santidade de Deus começou, lógico, lá no céu foi deixado por Lúcifer e seus anjos, agora Satanás e os demônios e no Éden a santidade de Deus terminou e começou o pecado. e aí não vamos entrar no pecado, não vamos detalhar, porque o diabo gosta que fale dele bem ou mal, mas ele quer estar no pódio, que aí ele sabe administrar como nos levar para o mal. Então é bom não nos determos no mal e determos no bem. Então, todos pecaram, todos pecamos e carentes estamos da glória. Eu vou pular essa parte, porque vocês sabem o que é o pecado e muitos têm vivido as consequências dele, através de separações, de enfermidades, de acidentes, de um coração vazio, não? mas eu quero levá-lo agora ao Calvá. O livro de 2017, eu estava no encontro com um grupo do qual eu fazia parte em Belém, um grupo musical, nós estávamos ali no Aquiraz, e eu falava sobre isso para eles. Hoje são médicos, advogados, profissionais do mundo inteiro, no mundo, até nos Estados Unidos, Europa estão, alguns deles, na América Central. Éramos jovens, eu participei desse grupo musical, depois fui ser pastor deles e nos encontramos aqui, agora todos adultos, cabelos brancos, barriga, careca, e assim por diante, e a vida. E eu falava sobre isso, Romano 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, irmãos? Amém? Você que está aí, que maravilha, né? Ontem, alguém me dizia, um rapaz no aplicativo, dizia, pastor, não sei se Deus me alcança mais, porque, aliás, não é do aplicativo, ele é daqui, ele está também me acompanhando aí, ele é irmão de dois pastores, amigos meus, e ele dizia assim o seguinte, pastor, eu já peguei tanto, nem sei se Deus mais olha para mim. E nós estávamos saboreando uma pizzazinha ali na praia do Atalaia, acho que na quinta-noite, ou nessa semana, não sei o que, quarta, quarta ou quinta. E eu dizia, meu amigo, não se preocupe, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus ama atender o pecador. Jesus disse, eu não vim para os sãos. A igreja de Deus, queridos amigos, não é um museu com peças estáticas. A igreja de Deus é um hospital em movimento, em processo de restauração, de cura. a dor na cirurgia, mas a restauração. No dia 6 de abril de 2014, eu caí com um AVC isquêmico. fui levado para o hospital, para a UTI, todo o processo foi feito, eles não podiam operar-me, porque eu não ia sair da minha cirurgia, mas eu passei a ser medicado. E cada, agora mesmo, antes de entrar aqui, eu tomei o meu remédio. E há 6, 7 anos, eu tomo meus medicamentos em dia. O doutor Nicolati, meu neurocirurgião, não precisa vir aqui, me obrigar. Minha esposa, doutor José Amilca, meu cardiologista, não precisa. Eu tenho a receita, eu vou à farmácia, eu compro os remédios e tomo. Deus deu a receita para você. O que precisa é você olhar que remédio você precisa e a farmácia que é a comunhão com Deus através da oração e tomar o remédio, pronto. pela fé, pela fé, a graça de Cristo. O livro de Efésios 2 e também Tito, capítulo 2, eu nem pedi para distribuir as Bíblias porque o tempo não permite, nos falam desta graça inaudita que ela veio através de Jesus Cristo. E finalizando, chegaremos ao Éden restaurado. Apocalipse nos fala sobre isto, não? Mas eu tenho aqui uma citação que você também tem e eu gosto muito dessa citação que está no grande conflito, o último parágrafo do grande conflito. eu gosto de pensar nisto, irmãos. Eu preguei muito sobre isto. Diz assim, grande conflito, página 678, o grande conflito terminou, já ouviram? Já leram isso aqui? que lindo, que sonho maravilhoso saber que o conflito começado no céu terminou, o grande conflito terminou. Olha a descrição da escritora Cristiane White, pecado e pecadores não mais existem. É possível, gente? Ou é utopia isto? A graça de Cristo nos garante isto. O universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo, declaro o que, irmãos? Que Deus é amor. que maravilha! Vou tomar uma aguinha aqui. Que maravilha! Dispensa qualquer análise. Dispensa qualquer comentário teológico. Esse é o nosso objetivo. É para isto que estamos aqui. é que a comunidade Novo Tempo nos propõe uma mudança de vida. Lindo o que eu vi aqui hoje, vocês cantarem. Eu fui departamental de jovens por 25 anos. Fui departamental de jovens no Rio Grande do Sul, fui na União Sul, fui em vários lugares, inclusive aqui. Mas o que eu vi aqui pulsou o meu coração, vendo vocês, jovens cantarem? Ellen White diz no livro Mensagem aos Jovens que a juventude é a mão ajudadora de Deus. Vocês já pensaram nisso? Uma mão ajudadora de Deus ao estarem aqui cantando e comunicando. O tempo está passando. Eu ia colocar uma música, mas não vamos colocar aquela música que eu pedi. Porque eu quero dizer duas coisinhas antes da música final que o grupo musical vai cantar. Grupo de louvor. O que você entende pela doutrina do santuário? Olha, agora eu peguei pesado. Você que está aí, meu querido amigo e irmão, o que você entende pela doutrina do santuário? Aonde está um verso bíblico, você sabe, que fala sobre o santuário, a doutrina do santuário, no Velho, no Novo Testamento? E o que significa isso, gente? O manual pega pesado nesse assunto, o manual, a Bíblia. Porque a doutrina do santuário, ela pega do Gênesis ao Apocalipse e ela nos apresenta o plano verdadeiro da salvação. O livro de Êxodo, capítulo 25, verso 9, nos fala que Deus pediu a Moisés que fizesse uma casa para que ele morasse no meio da gente. E essa casa era o santuário e deu todas as orientações. Precisamos ter isso em mim. E Daniel, capítulo 8, nos fala que o santuário seria purificado e deu um tempo. Precisamos compreender isto, senão, gente, a tsunami vai nos levar e ela está chegando e vai chegar mais forte. Satanás está irado. Eu vou resumir a doutrina do santuário em três pontos. Você pega o pátio, o que você tinha no pátio? O altar de sacrifício e a pia. Hoje nós não fazemos mais isso. O que significa o altar de sacrifício? apontava para o calvário, a cruz de Cristo. A pia aponta para o tanque batismal. Ora, eu aceito hoje a Jesus como meu salvador pessoal morto na cruz do calvário e sou batizado, eu sou livre da culpa do pecado. Satanás não pode mais me culpar. Eu estou sob o sangue do Cordeiro. Eu posso cair em pecado, mas eu estou sob o sangue do... Não tem mais culpa para mim. mas ainda eu caio em pecado. Aí eu entro no lugar santo. Lá dentro eu encontro três móveis. À esquerda o candelabro, à frente a mesa do incenso e do lado direito a mesa dos pães. O candelabro representa a luz de Cristo por meio do Espírito Santo. A mesa dos pães representa o alimento, a palavra de Deus, o próprio Jesus e o incensário às nossas orações. Ora, no pátio eu sou liberto da culpa, mas ainda eu estou sob o poder do pecado. Mas no momento que eu sou guiado pelo Espírito Santo, que eu estudo a palavra de Deus, me alimento da palavra de Deus e oro, Satanás não tem mais poder sobre mim. Eu sou vitorioso. Olha as três coisas que o santuário me indica. e finalmente você entra no último compartimento que é o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano. Se o sacerdote entrasse ele seria fulminado. Lá dentro você encontra a arca com a vara de arão, os mandamentos e o maná. Simboliza isso. O chequinar, a glória de Deus. Portanto, quando Jesus voltar, seremos finalmente libertos da presença do pecado. Olha, no pátio você é liberto da culpa, no lugar santo é liberto do poder e no santíssimo que é a volta de Jesus é o santuário restabelecido, a vida eterna você será liberto da presença do pecado. Liberta a culpa do poder e da presença. isso é a doutrina do santuário que eu resumo. Por fim, a morte diz, Paulo, onde está o morte o teu aguilhão? Onde está o morte a tua vitória? Vencemos. Bem-aventurados aqueles que descansam no Senhor porque terão parte na primeira ressurreição. Meus amigos, o fim então é um novo começo que o fim do teu pecado, da tua tristeza, da tua luta seja um novo começo, já aqui de vitórias. Vocês pensam que o pastor não tem problema? Ao vir para cá realizar uma atividade espiritual específica, o inimigo não gostou, pegou pesado na minha casa, atacou-la em Campo Grande. E eu no hotel esses dias eu orando do Senhor está em tuas mãos. Orientação é essa e as vitórias estão aí sendo contadas por minha família. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, nós vamos ouvir uma música e depois teremos a bênção final. Amém. 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 Amém.